Olá, bom dia, tarde e noite, pessoas. Mais um vídeo do canal Roteiro da Vida aqui. Peraí, já ajusto a câmera, só ajustar o negócio que deu problema. Rápido. Foi. Então, sou eu, Kai, e aqui é mais um vídeo de FD, fico sem debate e ligando a câmera agora. Diminui também o áudio do fundo, pra não dar eco. Na verdade, é eco não, pra não ficar muito alto. E também colocar uma trilha sonora por tabela de fundo. Então, esse vídeo de FD, fico sem debate, é também do fórum do anime. Como vocês já sabem, eu faço do fórum do anime com a abertura e finalização. Eu gravo a ending e a opening, né? E eu tô usando também a câmera do celular agora pra testar. Eu tô configurando também a UBS de maneira um pouco diferenciada pra testar. Por que pra testar? Porque... Eu vou acabar comprando uma webcam nova, só que eu não quero gastar dinheiro. Mas eu vou acabar comprando e a webcam é mais inferior ou equivalente ao celular. E eu tenho dois celulares. Um descartável e um pra usar. E o descartável tem uma câmera boa também, por sorte, né? E eu tô usando ele agora. A câmera do descartável, ela é bacana. Você vê que ela funciona ok. Então, toma aí. Então, é tentar olhar pra câmera, porque... Antes eu olhava pra cima, agora a câmera tá aqui, né? Se eu ficar olhando pra parede, o computador é meio estranho, às vezes. E tá com atraso. Esse atraso é devido ao programa, né? Atraso da fala, talvez. Vocês me ouvem. Eu não sei se tá síncrono a fala. Eu vou descobrir depois se a fala tá síncrona com a captação do vídeo. Porque o programa, ele tem delay, né? Se não for a cabo USB, dá delay. Eu acho que ele tem um pouco de delay. Então, vou ter que ver isso também. Pensar no caso, se eu compro a webcam ou não, por causa desse delay. E com o cabo USB, é meio zoado de fazer as gambiarras aqui que eu tô fazendo, tá? Enfim, voltando pra agora, pro FD de verdade. FD de Gamba. Gamba no Boken. A gente fala de Gamba no Boken, né? Esse projeto escolhido pelo fórum do anime, ele tava engavetado. Engavetado no sentido de que queriam fazer esse anime, que vê esse anime há uma década já. Tipo, há muito tempo queriam que Gamba fosse o anime escolhido, né? Por ser um anime do Dezaki, né? O Dezaki, no caso, é aquele diretor famoso que fez vários animes importantes. Alguns dos quais eu já fiz review. A Chitono Joe fez Oni Samae. Fez aquele de tênis, que eu vou ver agora, pra ver se eu acho o nome. Porque eu esqueço de algumas coisas. O Lupin, ele fez algumas coisas. Ele trabalhou com Kanashimi e Bela Dona. Ele trabalhou só com Black Jack. E entre números outros animes. Ele é assim, é um diretor muito lendário. Esse, o Nerae, que eu já fiz review também aqui, tá? Então, o Dezaki é muito famoso, né? E o Gamba é um dos animes que ele fez também. É um anime diferente do normal, assim. Ele faz anime mais dramático, melodramático, romântico. Ou talvez um shonen mais aventura, talvez. Tipo, no caso, a Chitono Joe ou o Lupin, né? Ele não faz tanto anime, assim. O Gamba tá meio torto, acho. Suponho. Vai ver assim mesmo. Ele não faz anime muito infantil. E o Gamba no Boking é anime pra criança, tá? Só que é anime pra criança que não cola tanto, assim. No sentido de que ele não é infantil. É um anime dramático também. E tem momentos no anime que eu falei. Cara, isso aqui não é pra criança, não. Cara, isso aqui é pesado, entendeu? Isso aqui tá violento. Como os personagens protagonistas vão desenvolvendo os arcos. Vai tendo umas tragédias, umas coisas mais pesadas. Mas, em geral, o anime é pra criança mesmo, tá? Gravando a tela pra vocês, aí eu corto a bicanha e vai ficar mais na tela mesmo, né? Porque eu sempre faço isso. Aí vocês podem ver aqui. Podem ver que eu deixei em branco, né? O OBS também, pra ele dar um reflexo maior de luz. Já que eu não tenho ring light nem nada. E eu não ligo pra essas coisas. Mas aqui tem aqui no Manimelist o Gamba, né? São 26 episódios. Ele foi lançado em 75. Tá? Antiguíssimo. Antiguíssimo esse anime aqui. Quando ele foi lançado, eu fui nascer só quase 20 anos depois. Na verdade, menos, né? Uns 15 anos depois. Esse anime é muito antigo. Só que ele é muito bom pro anime antigo. Primeira coisa que eu tenho que dizer sobre esse anime. Ele é lindo. Esse anime é lindo. É muito bem animado. É muito bem feito, sabe? Ele tem qualidades, assim, no sentido de técnica de animação, técnica de direção. É um anime que não... Ele parece muito anos 2000. Ele não deixa em nada a desejar pro anime mais moderno. Ao contrário daqueles animes antigão que são meio feios. Squasham, sei lá, Hokuto no Ken, que é de 80 e tal. Mas o próprio... Esse é o Anarae, né? Que tem uns bugs também. No caso de Gamba, ele é muito bem produzido o anime. Então ele é muito bonito, tá? Então você acompanha nesse suspense e aventura que é dito aqui, né? Eu não sei se ele é original. Acho que não é original. É baseado em uma novel. Não, ele é uma novel. É uma sequência também, tá? Vamos ver aqui. Vamos ver essas coisas que eu não tinha prestado atenção antes. Ele é de novel, ok? E agora eu tô sabendo que ele é de novel. Essa aqui é a sequência dele, que é o movie de 91. Tá? É um filmezinho. É dirigido por outra pessoa. E é muito, mas muito inferior aparentemente, né? No traço, na perspectiva. É dito como o capítulo final da saga. Não tenho certeza se isso aqui é bom, tá? Eu diria que não deve nem chegar aos pés do primeiro. Mas, tudo bem, né? Tamo aqui com a continuação, que eu não vi, tá? Eu vou ter que baixar isso aqui, porque eu fico curioso agora. Quero ver como é que eles fecham a trama. E eu vou descobrir depois. Até a dubladora do Luffy tá aqui, ó. Dublando o Gamba. É do Luffy, não. Ela é dubladora famosa. Vamos ver o que ela dubla. Não é o Luffy, não. Acho que é outro personagem. Ou é o Luffy mesmo? Não, a Dragon Ball. Estou viajando. É do Goku. A dubladora do Goku. Eu sabia que tinha conhecido ela de um shonen. Mas era Onipis ou Goku, no caso. A dubladora do Goku tá aqui. Kuririn. Foi o Goku, Gohan, Goten. Entre outros lá, Dragon Ball. E esse filme aqui, eu fiquei curioso. Depois eu tento ver e tento fazer review também. Mas de todo modo, que é o Dezaki. De todo modo, esse filme aqui... Tem outras coisas aqui também. Tem um filme sumário, resumo. Que eu também não tinha dado uma olhada. Eu devia ter olhado antes, mas... É só um filmezinho de uma hora e 85. Também resumindo a história. Né? E... Bem... Acho que é isso. Ou talvez não seja apenas um resumo. Eu acho que é um resumo. Mas não tenho certeza. Lançado em 84. E eu também teria que... Esse é do Dezaki mesmo. Então eu tenho que ver que deve ser bom. Ou não, né? Com uma nota horrível aqui. Mas enfim... É... Eu tenho que pesquisar essas coisas. Isso aqui vai ter em inglês, provavelmente. Só não vai ter em português e tal. Mas depois eu pesquiso. Tem até uma versão alternativa aqui. Que a versão alternativa é essa. Predo. 2015. Coisa Estranha. É um outro filme de gamba. Muito... É... Mal conhecido. É... Bem mais infantilóide, aparentemente. Em CG. Dirigido por esse cara que eu não conheço. Então... Eu diria que essa aqui é uma versão... Zoada. Aparentemente. Eu não boto fé. Sendo sincero. Eu não boto fé nessa releitura. É um filme contemporâneo, né? Você sabe que é... Mexer em clássico dá merda. Às vezes. E dá umas merda lascadas. Até que é só um filme, mas... Você sabe como é que funciona. Esse aqui é um especial de TV. De 2014. Também do mesmo cenário. Três episódios. Dois minutinhos cada. Também feito pelo mesmo cara. Que fez o filme lá. Do CGzão. Alternativo, né? Que é esse filme do CG alternativo. Então eu não vou fazer review desses caras. Aqui eu só estou postando o mouse por cima. Porque eu também desconhecia. E estão sendo apresentados. Para essa... Saga gamba. Por assim dizer. Mas o começo de gamba. É com o The Zack. É em 75. E é ótimo, tá? E qual é a história dele? A história é você acompanhar esses protagonistas aqui. Principalmente o Gamba. Protagonista principal. E o Bobo. Que é o melhor amigo dele. São gatos da cidade. Gatos. Atos. Nossa. Gatos é fã. Atos da cidade. Eles moram lá numa zona urbana. Periférica. E o Gamba tem o sonho de conhecer o mar. Ele de fato vai para o litoral. Ele busca um rio. Ele acha um rio. Ele pega no rio. Faz um barco. E vai com o Bobo. Que é o amigo dele. De comilão. E de ótimo olfato. Eles vão junto em direção ao mar. Só que no meio do caminho. Eles encontram um porto. E eles encontram alguns caras. Que são ratos da... Ratos marinheiros. Ratos da... Digamos. Do litoral. Né? Ratos navegantes. Talvez. Pode dizer assim. No caso são dois também. Que é o Yoshio. E o Gakusha. O Yoshio e o Gakusha. São ratos... É... O Yoshio. Ele é muito forte. Né? O capitão do navio. E o Gakusha. O Yoshio é um rato intelectual. Ele é tipo um hamster na verdade. Porque tem um rabo curto. Não sei se cortaram o rabo dele. Mas ele é um hamster. Tá? Ele é um hamster. Só que é um hamster moreninho. Não é um hamster branco. Ele dá a ver que é um hamster. Tá? Até se diz que é um hamster. Aí o Yoshio também é um rato. É de esgoto normal. Tranquilo. De boa. Porque todo rato que é meio rato normal. Não dá pra saber qual... A diferença de espécie deles quase. E o Yoshio é um rato parrudo. Chefão. Líder. E tal. E daí eles conhecem depois também. Depois de um tempo. O Shuta. O Shuta entra nessa reunião de ratos. Tem um monte de ratos ali. E o Shuta ele vem de uma ilha. Uma ilha distante. 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 E nessa ilha distante. Ele tá fugindo da ilha. Ele é tipo um emissário. É tipo um cara da maratona. Sabe o cara da maratona que foi mandar mensagem e morreu depois de correr? O Shuta faz esse papel na trama inicialmente. Ele é o rato emissário que foi buscar ajuda com outros ratos. Pra salvar o vilarejo dele. E o vilarejo dele é literalmente o vilarejo que está sendo atacado por um grande vilão. E o vilão da vez é o Noroi. O Noroi é uma doninha. Uma doninha grande e tal. Poderosa. Que controla uma gangue de doninhas muito malvadas. Que aniquilam ratos e controlam uma ilha. E nessa ilha ele fez os ratos virarem tipo um campo de concentração. Sabe? Tipo nazismo mesmo. Se você usar o nazismo como metodologia de comparação funciona. Porque o Noroi ele é... Além de comer os ratos. Ele cultiva os ratos. Tortura os ratos. E mantém os ratos em rédea curta, né? Então ele é tipo um grande ditador. E ao mesmo tempo um grande nazista. Tranqueira, né? Que no caso é um predador, né? Natural. E daí o Shuta ele vem com a missão de buscar ajuda de ratos. E aí ele acha o Yoshu, o Gakusha, o Gamba e o Bobo. E esses quatro principais. Junto com o Shuta. E o Shijin, se eu não me engano, tá junto com eles também. O Shijin, eu não lembro quando ele entra no grupo. Eu acho que ele entra junto com o Yoshu e o Gakusha. O Shijin é o médico. E também é o Bebunzinho. Tá? Ele é o poeta. O Bebun. O médico e o bardo do grupo. O Shuta é como se fosse o ladino. Ele é ágil e tal, né? Tem meio que uma espécie de classes entre os ratos. O Yoshu seria o guerreiro. O Gakusha seria o estrategista. Ou sei lá, o alquimista, o mago. O Gamba é o protagonista. Então o grande herói, por assim dizer. O Bobo funciona como suporte. Em grande parte do tempo. Ele vai mais como bardo. Talvez, né? Porque ele ajuda a arrumar comida e tal. Porque ele tem um olfato muito apurado. Então brincando assim com o RPG. Dá pra você fazer uma tabela de personagens RPG. E jogar nos personagens. Porque eles tem umas funções parecidas às vezes. Tá? Meio que de maneira estereotipada. Falando assim, né? E é interessante ver. O Shuta convocando, né? Recrutando a galera. Pra ajudar ele nessa ilha. E ele consegue recrutar principalmente o Gamba. Que aceita a missão de ajudá-lo. E o Gamba inicialmente tinha paixão de conhecer o mar. E navegar pelo mar. E daí ele acaba indo junto com o Shuta. O Shijin e o Shugakusha. Numa missão. E essa missão é voltar pra terra natal do Shuta. E dar um jeito de depor. Ou bater. Ou lutar contra o Noroi. Que é o grande inimigo, né? A maior parte do anime em si. Ela passa-se na jornada, né? A grande jornada deles pelo mar. Eles encontram numa ilha o Ikasama. Que é o meu personagem preferido. Eu adoro o Ikasama. É dos ratos o que eu mais gosto. Ele é ladino, tá? Ele é trapaceiro. Ele é o cara do jogo do azar. Ele é espertinho. Ele é meio... Como pode dizer? Ele é o cara do cinismo. Da piada sarcástica. É o cara do bom humor. É o cara da... Da lábia. Ele é carisma. E ele é mó legal. Eu adoro o Ikasama, cara. O Ikasama é mó da hora. É o personagem dos ratinhos que eu mais gosto. E nessa jornada eles vão navegar pelo mar, né? Eles fazem um barco depois de um tempo. Mas enfim, são vários momentos, né? São vários arcos, micro-arcos. E vai eles nas suas aventuras. Aventuras no mar aberto. Literalmente ratos no mar. Eles chegam a morar num navio uma vez por um tempo. Um navio humano. Esse navio humano naufraga. Eles conseguem sobreviver numa caixa de maçã. Depois eles vão pra um navio naufragado em esqueleto. Tipo um cemitério. Aí eles também vão... Passar as imagens pra você dar uma olhada. Aí eles também vão depois... Eles fazem o próprio navio. Eles constroem junto com o grande genial lá, o Gakusha. O Gakusha faz um navio barra barril. Eles vão nesse navio submarino aí. Eles perdem o submarino. Eles vão numa baleia por um tempo. Uma coisa assim também. Mora na baleia, coisa assim. Eles vão nas aventuras de ilha em ilha. De local a local. Conhecendo várias pessoas. Conhecendo várias situações. Até a jornada por terra também. Que é muito importante. Depois que eles chegam na jornada da terra. Que eles vão milhas e milhas andando. Cruzando as terras. Investigando as terras. Buscando alimento. Fazendo amigos. Fazendo inimigos. Faz amigo com as gaivotas. Faz amizade com outro clã de ratos. E faz amizade com esse cara aqui, por exemplo. Que é um rato boêmio. Meio ladino. Meio sei lá o que. É interessante o episódio dele, aliás. Vários personagens secundários. Que vão sendo deixados de lado. Alguns vão fazer parte do grupo depois. Como, digamos, auxiliares. Como um pelotão de aves. Que é importante. Que eles vão fazer amizade com albatroses. Se não me engano são albatroses. E também com uma colônia de ratos obesos. Que tinha sido vítima do Noroi uma última vez. E agora são ratos traumatizados. Que vão também auxiliar eles por um momento. Dá uma dó. Esses ratos aí. Aliás, esses ratos aí que são traumatizados e gordinhos. Eles são meio traumatizados com o Noroi. Eles só se fodem. Assim, é muito brutal. É muito brutal. Aí na jornada deles enfrenta o cachorro. Enfrenta gato. Enfrenta águia. Acho que é águia. Enfrenta vários predadores naturais de roedores. Eles ganham. Eles metem porrada em todo mundo. Eles enfrentam vaca. Eles enfrentam cavalo. Eles dão pancada em cachorro. Várias vezes. Em gato. Eles vivem vencendo na pancada. Mas, para o predador Noroi. Que é a Doninha. Eles têm mais dificuldade de lutar. Porque a Doninha é dita como o mais hábil dos predadores. E o mais poderoso inimigo dos ratos. Ela é mais perigosa que cachorros. Que gatos. Que águias. E que corujas. Enfim. Que cavalos e até vacas. Na verdade. Tanto é que é até engraçado. Que, se eu não me engano. As Doninhas nocauteiam um cavalo. Elas nocauteiam um cavalo. Elas nocauteiam um cavalo. Elas são mais poderosas que cavalos. Então, elas são tipo. Ó. Eu não sei como é que é uma Doninha. O tamanho e tal. No mundo real e tal. Acho que é pequenininha. Deve ser, sei lá. Um metro no máximo. Mas, no caso do anime, né. Do Gamba. Ela, como grande inimiga. Arca inimiga dos ratos heróicos. Na sua aventura pelos mares. E pelas terras desbravadas. Em direção a ilha originária. Junto ao. Buscando ajudar o Chuta. E o Chuta tem a irmã dele. Que tá na ilha dele, né. A família dele, no caso. A irmã, principalmente. E tem todos os contemporâneos dele. Os amigos do vilarejo. Que também são escravos do. Da Doninha. No caso da luta contra a Doninha. Eu tenho um pé atrás. Assim. Porque eu acho que fica muito mal feito. Ao combate. E o enfrentamento contra ela. Eu acho que é muito apressado. O fim do anime. Ele é meio chutado. Na verdade. Eu não sei como é que é a novel. Já que é baseado em novel. Mas eu acho o fim. Um pouco. Complicado. Tá. Eu não gostei. Do que fizeram pro Gamba. Vencer a Doninha. Pra ser sincero. Eu achei o desfecho dela. Muito. Pouco. Convincente. Apesar disso. Eu acho interessante. A ideia. Da. Da base secreta. Dos ratos. Inicialmente. Que é a base. Dentro de um vulcão. Eles estavam habitando um vulcão. E nesse vulcão. É. O enxofre. Né. Por causa dos gases vulcânicos. Fazia com que as Doninhas ficassem distantes. Tá. E a perspectiva é. A Doninha. Ela não conseguia caçar os amigos do Chuta. Porque os amigos do Chuta. Tinham se escondido numa situação. Numa região. Onde era inalcançável para as Doninhas. Tá. Porque o cheiro era muito forte. E elas não aguentavam. Uma outra coisa. Meio complicada também. É. Umas coisas que são bem irritantes para mim no anime. Tirando a animação que é lindíssima. Tirando a Terasunara que é ótima. Tirando as paradas de cena do Dezaki. Que eles fazem umas desenhas de cena assim. De cenário. Que são magníficos assim. É. De brilhar os olhos assim. É muito bonito esse anime. Tá. É muito bem feito. É muito agradável de ver. E ele é muito fluido. Né. Ele flui muito bem. É muito bom. Ele transita no seu desdobramento de maneira muito boa. Tá. É uma história muito. Pode-se dizer. Imersiva. Bastante imersiva. Mas voltando um pouco. Então. No caso do desfecho de roteiro. Em geral. Né. O como ele usa o roteiro. Para dar uns esquemas. Tipo. O traidor dos ratos. Que tem um momento lá. Que tem um traidor. Que é o maior importante. É o maior triste. A história dele. Mas o como ele. Meio que. Acaba com a. Ele dá um. Ele faz um sabotagem. A sabotagem dele no Gamba. Nos ratos em si. Né. Na. Na. No vilarejo de ratos. Eu acho forçada. A sabotagem. Eu acho. Eu acho mega forçada. Assim. É uma coisa tão infeliz. Assim. É tão. Estúpido. É tão. Torto. Assim. Que dá até raiva. Mas de boas. Coisas pontuais. É. Os personagens são muito carismáticos. Em geral. Todos eles tem o seu. A sua personalidade. O Gakusha é muito divertido. Apesar de ser. É chatinho. Eu gosto muito do Kassama. E Kassama está no meu coração. Assim. O Shijin também é muito fofo. Porque ele é poeta. Ele é todo. Sábio. Ele é todo. Bebinho. Assim. Bebum. Ele é suporte. Totalmente. Então o Shijin e o Kassama. São muito carismáticos. Eu acho eles muito legais. O Shijin. Depois que ele tira o chapéuzinho dele. Ele tem um chapéuzinho. Ele tem um penteado ridículo. Muito engraçado. O penteado dele é horrível. Mas é fofinho. É. E o Chuto é bonitinho. Né. O gato. O ratinho. É mais criança. Né. Mais fofinho. E o Gamba. O Gamba é um herói. Assim. O Gamba é explodido. É. Proativo. É. Energético. E tal. É muito legal o Gamba. Tá. Mas eu ainda prefiro ir com a Sama. Com certeza. Então. O bobo. Ele é meio descartável. O bobo é muito lateral. Ele tem muita pouca personalidade. Ele é mongoloide. Assim. Um pouco mongoloide. É um pouco chato isso. Mas faz parte. E o bobo. Ele é bobo mesmo. Tá. Literalmente. Infelizmente. Ou felizmente. Ele é meio bobo. Mas. O Yoshio. Ele é um. Um cara de gente boa. Um grande amigo e tal. Um suporte muito grande. Um cara que sempre tá ao lado. Sempre ajudando. Mas ele não tem nenhuma. Um carisma muito forte. Assim. Eu não acho ele muito carismático. Eu acho ele pouco carismático. Na verdade. Olha que legal. Estão aqui nos 50 animes de TV dos anos. Legal. Tem uns animes lendários aqui. Né. Deve ter tipo. Cabra Bebop. Madoka. Né. Voltando pro anime do Gamba. Parei. Parei de viajar. Enfim. E no caso assim. A saga deles. A aventura deles pelo mar. É interessante. Claro que é bem aventura. Com liberdade. Né. Porque ratos fazendo o que eles fazem. É surreal. Tá. É muito surreal. Eles são muito sortudos. Ou muito hábeis. Ou muito a forçação de barra. Na hora de fazer o roteiro. Porque. Cara. É muito infantil. Quando eu lembro de Gamba. É. A aventura dele. Né. Gamba no Boken. Eu lembro de. Obras infantis que eu já lia. Antigamente. Como aquela obra do Cachorrinho Samba. Eu nem sei se alguém conhece. Mas eu lia da biblioteca. Pegava lá. Uma obra que tinha vários livros. E era bem bobo. Assim. Era umas aventuras. Pra criança. Ler. E era umas coisas bem. Não que são mal feitas. Mas. É uma escrita. Simples. Com. Conflitos. E resoluções. Um pouco intrincadas. E meio. Muito forçadas. Mas pra criança não parece. Pra adulto parece. E eu tô vendo aqui. Com a perspectiva mais de adulto. Né. Mas se eu fosse criança. Eu teria amado esse anime. Mas amado de coração. Assim. Eu teria. Assim. Achado. Fantástico. Fantástico. É dramático. É triste. E que nem eu achei Churato. Cavaleiro do Zodíaco. Na época que eu via. Na TV Manchete. Nem eu via o Hazard. Na minha infância. Ou. O Pokémon. Eu teria amado. Gamba Noboken. Assim. De coração. É um anime. Que faz muito sentido. Pro público alvo dele. Que é pra criança. E adolescente. Então a mão do Zodíaco. Nesse anime. Tá fantástica. Sabe. Não erra em nada. Quando o público alvo. É pensado. Como foco as crianças. Ele não erra em nada. Porque as críticas. Que eu tô fazendo aqui. São críticas de um tiozão chato. Agora. Se eu pensar. No público alvo. E com o direcionamento. Do público alvo. Esse anime é fantástico. Fantástico. Ele é. Ele cumpre o que promete. De maneira sublime. Tem personagens carismáticos. Personagens muito. Perspectivas. De muito diferentes. Um dos outros. Né. Com funções particulares. Que se engrandecem na relação. Conflitos interessantes. É. O engajamento. De direção. De apresentação. Do contexto. Do world building. E a atmosfera do anime. É muito imersiva. E é muito bom. É muito bem feito. É muito da hora. É trágico. Ao mesmo tempo. Ele é. É muito. É. Tem muito suspense mesmo. Dá um ar. Bastante de mistério. Né. No desenrolar da obra. Dá. Dá cagaço. Porque você tem medo. Ele é um anime que te causa. É. Conflito. Você fica receoso. Dos personagens. De verdade. É um anime que te entrega as coisas. Como assim. Ah. Vai resolver. Não. Você olha assim. Caraca. Pode matar o cara. Né. O Gamba apanha muito cara. Sangra demais. Assim. Até surreal. Quando ele não morre. Porque ele apanha pra cacete. De vários bichos. Sabe. Principalmente do Doninha. Depois da Doninha. É pior ainda. Mas ele é sangra. Ele é. Cortado. E retalhado. Chutado. E não morre. E tal. E você fica. Caraca mano. Pesado. Porque ele é um anime um pouco. Gore. É anos 80. Sabe. É anime pra criança de anos 80. Então ele não. Ele é meio pesado assim. Sabe. Ele é bem sangrento. Coisa que eu adorava também. Quando eu tinha lá. Os meus 5, 7 anos. Né. Ou até 10 anos em média. Então esse anime aqui. É muito interessante. Isso aqui vai ser minha capa. Se der tudo certo. Gostei dessa imagem. É fofinha. Apesar de ser. É uma interpretação diferenciada. Né. É uma livre leitura. Desenhada do anime. Se não der direito autoral também. As vezes imagem da direito autoral. Mas enfim. Né. Voltando. E terminando. Aí o Gamba. Ele acaba vencendo. Obviamente. O vilão final. Né. E aí. Eles fazem uma coisa. Que eu acho meio zoada. Eles continuam a jornada. Spoiler pra caralho. Eles continuam a jornada. E daí. Faz sentido aquele filme. Existir. Zezaki. Esse filme existir. Tá. Por quê? Porque eles continuam a jornada. Tá. Eles continuam mesmo. Assim. Literalmente. E essa continuação de jornada. Deles. Eu diria que. É triste. Porque o Gamba. Ele poderia ter fixado. Uma família. Com a arma do Chuta. E ficam apaixonados. Um pelo outro. Só que o Gamba. Ele tem o estretipo. Do aventureiro. É. Que abandona. Digamos. O vínculo. Com. Com a sua terra natal. Com a sua família. Com o seu. Enfim. A aventura. Sempre chama ele. Sabe. Que nem Srs. Anéis. Chamados da aventura. Então. O Gamba. Continua na aventura. Com todo mundo. Eles vão pro mar. De novo. Cara. É. Assim. É o Gakusha. E. E o Gamba. E sei lá. Galera. Né. Porque tem navegação. E tal. É meio estranho. Você ver ratos. Pérdidos no meio do oceano. Sobrevivendo. Assim. É meio surreal. Pra um adulto. Né. Literalmente. Pra mim. Né. Mas. No anime. Faz sentido. Você ver ratos. No meio do oceano. Sobrevivendo. Claro que não é verossimilhante. Isso. É claro que é surreal. Mas. É interessantíssimo. Tá. E meu. Cortando aqui. As imagens e tal. Botando pra nossa fábrica. Mas. Comento demais. Recomendo mesmo. Esse anime. É um anime muito. Bom. Estruturado. Tô há 20 minutos. Falando dele. Já há mais de 25 minutos. Perdão. Me prolonguei demais. É. É muito bom. Esse anime. Tá. É muito bom. Em vários sentidos. É. O Desaki. Sendo o Desaki. Entendendo o público-alvo dele. Entendendo a mão. Que ele tem. E sendo fantástico. Assim. Eu gosto mais de Gamba no Boken. Do que Onisemae. Eu gosto mais de Gamba no Boken. Do que o Onerai. Esse Onerai. Eu gosto mais de Gamba no Boken. Do que a Chitano Joe. Tá. Que eu não vi intera Chitano Joe. Mas. Em Gamba no Boken. Eu vejo o Desaki. Sem o melodrama. Sem a parte dele. Que ele faz. Tipo no Black Jack. Eu acho. Gamba no Boken. O suprassumo. Do equilíbrio. No Desaki. Porque o Desaki. Quando ele pega um drama. Ele fica meio. Pastelão. Meio mexicano. Quando ele pega. No caso. Da história. Da aventura. Né. No caso. E não sei. Aquele melodrama. Do A Chitano Joe. Não sei. Aquele melodrama. Meio tosco. Meio torto. Do Onisemae. Espalhafatoso. Ou no caso. Do Black Jack. Que também fica com um tom estranho. Uma linguagem estranha. Gamba no Boken. Que é o meu anime preferido do Desaki. Eu amei esse anime. De todos os sentidos. Apesar de ter críticas. Quanto ao desenvolvimento de roteiro dele. Por ser infantil. Na minha visão de vista de adulto. Do ponto de vista mais. De coerência. Ele é um ótimo roteiro também. Tá. Principalmente por causa do público-alvo. E eu acho que isso aqui. É uma obra-prima. Literalmente uma obra-prima. De anime infantil. Tá. É muito bonito. É muito bem feito. É muito coeso. E o desfecho. Apesar de eu não achar. O fim dele. Eu não achar. É convincente. Eu não acho convincente. Tá. Mas. Funciona. Pensando assim. De maneira retrospectiva. Pra crianças. É meio épico. A batalha é épica. É triste. Ela não é uma batalha de poder. Porque eles não tem poder. Pra vencer o vilão. A batalha de estratégia. E a estratégia é meio torta. E eu não gosto que eles sacrificam muito os ratos. Assim. Morre muito rato. De graça. Eu fico puto. Com esse sacrifício desnecessário. Porque morre gente de graça. E não tem nem como lembrar eles. Porque eles são descartáveis. São quadruvantes. E eu fico triste. Porque quadruvantes. Ficam um cara de quadruvantes mesmo. E trata com desrespeito. Sabe. Eu acho um desrespeito enorme. O que fazem com os ratos quadruvantes. Nesse anime. Em específico. Tá. Eu fico triste mesmo. É te cortar a trilha sonora de fundo. E gravar a ending. Pra vocês. Me despedir de vocês. Pra vocês verem a ending inteira aí. E cortar os meus microfones. Cortar a câmera também. Vou cortar já a câmera. Então tem mais câmera. E pessoas. Recomendo de verdade. Tá. Vejam. É um bom anime. Tá. É uma obra interessante. E. É um marco. Da animação. Clássica. Dos anos 70. Com certeza absoluta. E pra criança também. Com certeza absoluta. Tá. É isso. Grato pela presença. E até a próxima pessoas. Valeu por me ouvirem aí. Falows.